Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal NetFinders Brasil. Hoje nós vamos falar de conectividade internet e pv6 no IVNG. Para quem faz seus lábios no IV e tem a necessidade, por exemplo, de fazer uma conexão entrante, ou seja, da internet acessar uma máquina dos seus laboratórios, sabe que isso exigiria IPs públicos no mundo V4 para que a conexão seja feita. Mas se você tem conectividade pv6 no teu link de internet, seja de forma nativa ou seja tunelada, seus problemas terminaram. Vamos dar uma olhada aqui num rápido cenário para colocar IPv6 num lab no IVNG, tá? Tinha feito aqui, já deixei ligado um roteador aqui, um Cisco YOL L3, com a porta aí E0 barra 0 ligada na internet pv6. Aqui, deixa eu editar para vocês verem. Simplesmente eu peguei a Cloud Zero, dei o nome de internet pv6, né, para estar ligado aqui no meu roteador. Ok? Então vamos dar uma olhada no próprio router, para a gente poder entrar com os comandos aqui. Eu já coloquei aqui o script para a gente dar uma olhada nos comandos, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Basicamente, estou dando o nome de borda IPv6 para a caixa. IPv6 vem desabilitado nos roteadores Cisco, né? Então o que a gente está fazendo aqui, a gente já está dando um IPv6 Unicast Routing para habilitar o roteamento IPv6. E para dar um realismo maior no cenário, eu quero traduzir nomes em IPv6. Então eu coloquei o endereço aí de um servidor DNS primário e um servidor DNS secundário no mundo v6, né? Então seria o equivalente lá o 8888 e o 8844, né? Só que as suas versões de endereço em IPv6. E aí, na interface que me liga para o mundo internet, o que eu tenho que fazer? Coloquei aqui um IPv6 Address Auto Config Default, ou seja, além de fazer a geração automática de um endereço IPv6, eu ainda vou ter uma rota padrão apontando para a minha saída de internet. Então basta isso, dar o comando aqui no shut, né? Para habilitar a interface, sair e gravei as configurações. Vamos ver se só isso aí já é o suficiente para que a gente consiga ter conectividade em um mundo IPv6, tá? Eu vou copiar essas configurações e vou testar aqui, tá? Eu estou no modo HTML5 aqui. Ctrl Shift Alt abriu a tela para eu jogar na área de transferência. Ctrl Shift Alt fecha. Colo aqui com o botão direito. Tá? Então, aceitou todos os comandos. Já coloquei um IPv6 ali. E já conferi o DNS. O que eu posso fazer? Eu posso dar um show IPv6 IntBrief. Verificar se eu tenho interface de pé. Olha lá, a minha E0 barra zero já está de pé. E eu já tenho, além do endereço link local, né? Eu tenho um endereço global, um endereço válido na internet que foi gerado ali, né? Esse FFFE aqui no meio dele indica que foi gerado a partir do MAC address via autoconfiguração. Mas eu aprendi aqui, ó, os primeiros 64 bits. Eu aprendi do meu roteador, que me dá saída para a internet. Será que a conectividade funciona? Uma coisa que é importante de se ver aí, ó. Nós temos rota show IPv6 Alt. Eu tenho uma rota padrão que foi apreendida via Neighbor Discovery, né? Qualquer rede de qualquer máscara. Eu estou pulando para o endereço F80 do roteador de borda que eu tenho no mundo real ali, né? Então agora só falta ver se nós conseguimos conectividade mesmo. Vou começar pingando um endereço que é puramente IPv6, tá? Vou dar um ping ipv6.google.com Olha lá. Pingou de primeira e eu já tenho, ó, o endereço é o endereço v6 do Google, tá? Se eu quiser aqui pingar qualquer um que tenha v6, por exemplo www.uol.com.br Ó, pinguei um endereço 2600 Ping www.terra.com.br Também consegui conectividade com ele, né? Se eu der aqui show IPv6 hosts É, o show IPv6 Bom, show IPv6 Neighbor é simplesmente a vizinhança que eu tenho lá com o roteador de borda, né? Ele é vizinho pelo link F80 aí pra gente. Mas se eu Der aqui show hosts Aqui sim Agora eu tenho ali, por exemplo os endereços todos que eu tentei, né? Então, é... Aqui ele resolveu os endereços da minha nuvem local Pra eu ter conectividade Aqui, ó, o IPv6 Google O UOL Ele tá conseguindo resolver pra mim Via v6, tá? Então é isso, pessoal Lembrando que se eu tenho um endereço válido E esse endereço válido V6 Está na minha Na minha Interface Eu também suportaria conexões entrantes aí Desde que você não tenha um firewall que bloqueie isso, né? Se tiver aberto Então, teoricamente Você poderia também ter Essa máquina No Ivi acessível Ok, pessoal? Essa foi a dica de hoje Espero que tenha sido útil pra vocês Grande abraço a todos Até a próxima!